Desculpa, eu tenho que falar muito alto por causa que tem uma música ali tocando E tem músicas que o YouTube não permite Então eu vou ter que falar um pouquinho mais alto dessa vez E hoje vai ser o dia mais emocionante da minha vida Porque vai ser o primeiro dia que eu estou soltando pipa Gente, eu nunca soltei pipa na minha vida ever Gente, então deixa muito like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para quando eu gravar um vídeo novo vocês receberem...